Olá, muito bom! Salve, salve a todos! 107 anos de Três Lagoas. Hoje, em frente ao Obelisco. Vamos contar aqui a história do Obelisco pra vocês em comemoração aos 107 anos da nossa amada Três Lagoas. O Obelisco que tá aqui na praça, nessa praça no cruzamento da rua Jorge Elia Seba com a avenida, com o doutor Rosário, o advogado Rosário Congro, né? Bem aqui no bairro Jardim Alvorada. Então agora, vamos contar a história do Obelisco, antiga, onde era realizada a Feira do Gado em Três Lagoas, que tem história do nosso município. 107 anos de história, começa mais ou menos aqui, com o comércio do gado, o pessoal vinha interior de São Paulo e parava neste local. Aqui tem o bebedouro pra cavalos, aqui tem o carro de boi férreo, aqui tem o Obelisco. Vamos mostrar tudo isso pra vocês em comemoração aos 107 anos de Três Lagoas.